Em binômioologia, página 16, final da terceira linha, poderia abordar o binômio autoenfrentamento contínuo, reverberação das autorescins? Isso, então esse binômio do autoenfrentamento contínuo é o que a gente tenta aplicar bastante, uma vez que a gente acaba estudando mais essas ideias da conscienciologia. Então esse enfrentamento desses traços que a gente quer mudar na gente, das características que ainda não estão adequadas, isso colocado de um modo mais contínuo, vai acabar reverberando nessas autorescins. Então inevitavelmente eu vou chegar nisso, então eu vou insistindo naquelas coisas que eu patino, naquilo que eu observo que é gargalo meu pessoal, então quanto mais eu insisto nisso, mais me possibilita chegar nessa autorescim mesmo, nessa autossuperação dessas características. Obrigado. 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 Obrigado.